Simbora, porque a taxa de desemprego aumentou depois que dois pebas resolveram abrir um negócio arriscado. É o que? É isso mesmo, resolveram abrir um negócio bem arriscado. E a resenha com a dupla mongoloide, você vai ver agora, ó, na tela do DF Ale. Os policiais civis aqui da 2ª Delegacia de Polícia, em mais um trabalho investigativo, conseguiram tirar um quilo de maconha de circulação. Os detalhes dessa ocorrência, você acompanha agora. Esses são os dois suspeitos que foram abordados aqui pelos policiais civis, acusados de tráfico de drogas. Como é que é o seu nome, cara? O que você tem a ver com essa parada dessa droga aí? Como é que é o seu nome? Cleito. Quais anos você tem, Cleito? Tenho 23. O nome, inclusive, é quase parecido com o meu nome do meio, irmão Cleito. Você tem passagem pela polícia, Cleito? Tenho sim. Passagem pelo quê? 6-7. Roubo. E agora mudou de ramo, resolveu traficar agora, Cleito? Não, não. O que é essa droga que tá aí que o pessoal pegou? Não, não. Sua, não? Por que você tá preso, então, cara? Foi porque eles foram lá em casa e acharam um pedaço de maconha. A gente, Tiago Miller, vai explicar pra gente como é que foi toda a situação, até a detecção desses dois elementos. Vocês já estavam monitorando o tráfico de drogas? É, basicamente, a gente já tinha notícia que tava rolando tráfico naquela região e que o Cleito era o traficante. A gente monitorou por uns dois dias a situação, a gente constatou a movimentação, a gente acompanhou um dos compradores dele. Essa manhã, adentrou ambas as casas, encontrando uma quantidade de droga até razoável. Um pedaço de quanto? Grande, pequeno? Pequeno, poção pequena. Você usa? Sou usado, sim. Há muito tempo, Cleito? Desde um milímetro, de privatinho. Um disse que era só usuário, outro disse que só tava guardando. Depois eles se contradizem nas histórias. Mas, de qualquer forma, vale o que a gente viu. Depois o que o judiciário vai decidir é outra história. A quantidade é muito grande, né, pra um simples usuário, né? A quantidade é bastante razoável, cerca de um quilo de maconha. É, o usuário, pra fumar um quilo de maconha, tem que estar empolgado. Os dois indivíduos estão detidos aqui na carceragem da Delegacia do Céu Azul, onde, daqui a pouco, eles vão descer para o presídio aqui de Valparaíso. Estão sendo acusados pelo crime de tráfico de drogas, podem pegar até 15 anos de prisão. DF Alerta. A verdade na lata. DF Alerta. A verdade na lata.